Música Eles são cantores, compositores e além disso são irmãos. Quem está conosco hoje é a dupla Zé Lucas e Matheus. Boa tarde meninos, há quanto tempo vocês já tocam juntos? Olha, a gente toca junto mais ou menos há uns 10 anos. Mas assim, só coisa informal mesmo, churrasco de família, entre amigos. Aí todo mundo elogia, né? Então esse ano a gente resolveu tocar pra frente e vamos ver o que vai dar, né? E você já tem composições gravadas? Já, esse ano a gente gravou as duas primeiras, né? Soltamos no YouTube, já tem 90 mil visualizações em menos de um mês. Vamos tocar um pouquinho dessa música então, pra o pessoal conhecer? Vamos. Dá uma chance pra esse coração que tá ligado ao seu Que vai te procurar na cada sonho meu Pra viver esse amor Eu faço o que quiser, eu vou até o fim Eu não aguento mais, talvez seja porque As recordações ficaram chamando você E me fazem lembrar Naquilo que perdi A flor mais linda, a joia rara do meu jardim Eu não aguento mais, talvez seja porque As recordações ficaram chamando você E me fazem lembrar Daquilo que perdi A flor mais linda, a joia rara do meu jardim Oh, 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 oh Muito bom! Agora vocês têm outras inspirações, né? Quem inspirou vocês? Olha, na verdade a gente gosta mesmo da viola caipira Sempre foi o amor da nossa vida Gosto muito, tinha um carreiro de pardinho Ronaldo Viola, João Mulato Essa na verdade é a nossa paixão É um famo de música, o que vocês vão tocar pra gente hoje? Vamos fazer um pupurri de pagode aqui Rapidinho pra gente encerrar Vamos lá! Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Ocum, não importa O cabo da minha enxada Era um caco bacana Não era de Guadambo Era de Gana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta Se eu perder Ocum, não importa Tava no Rio de Janeiro O bolso cheio de dinheiro Dançando com as mulata Era muito cobiçado Tava todo enfeitado Cheio de ouro e de prata Mas quando eu fui dar um beijo Pra mostrar o meu desejo Eu senti um beliscão Era minha mulher feia Torcendo a minha orelha Me bateu um tristezão Muito bom Quero agradecer a participação de vocês aqui Espero que vocês voltem outra vez Obrigado A gente agradece Sucesso, meninos Obrigado Até a próxima, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau